Semana passada eu fui lá na Horta das Corujas e eu trouxe uma raiz de capuchinha aqui pra casa, botei ela na água, olha que linda que ela tá, aberta e tá super forte. E aí meus amores, queria ter um papo sincero, uma conversa sincera com vocês. Eu sei que eu tô um pouco sumida, ando fazendo um pouco history aqui, mas tem acontecido algumas coisinhas, alguns projetos. Por isso tem ficado um pouco corrida pra eu poder postar aqui, eu admito, mas essa semana acho que as coisas vão voltar ao normal. E queria falar pra vocês do jante, que são jantares compartilhados aqui na minha casa pra até oito convidados. O jante funciona como jantares intimistas, você paga 120 reais pra você poder comer quatro pratos diferentes. Eu ofereço água normal ou água com gás e aqui você ainda tem a opção de tomar um suco ou comprar um vinhozinho, fazer um jantar. Você não precisa ter necessariamente oito pessoas com você, você pode vir sozinho, pode vir um casal, pode vir com amigos, não importa. Eu acho legal que as pessoas sejam diferentes porque aí a gente também faz amizade, conversa, é uma delícia. Então, quem quiser saber mais, já tivemos dois jantares aqui, as próximas datas serão quinta e sexta, dia 17 e dia 18, e semana que vem também, dia 24, dia 25, quinta e sexta. Se quiserem se inscrever, é aqui no e-mail do jante. E, ah, hoje de manhã eu fui numa reunião com o pessoal da Renata e olha isso! Olha a quantidade de mimos! É muita comida! Socorro! Bom dia, gente! Quem hoje ouviu falar de kombucha? Aquele chá fermentado que tá na moda agora que todas as blogueiras fit tomam. Então, eu vou fazer uma aqui em casa hoje, vou mostrar pra vocês. Se perguntando, Bruna, que raiz é uma kombucha de fato? Kombucha é um chá que ele é fermentado e ele vai ter umas bolinhas, ele vai ter um pouquinho de gás. E ele é feito usando isso aqui, que é o scoby, ou a mãe. E o que é esse scoby, essa mãe? Essa coisa meio estranha aqui, que na verdade é uma cultura de bactérias e leveduras, que a gente alimenta com açúcar e com chá, e que vai produzir pra gente, além do gás da kombucha, um tanto de coisa boa pra saúde. Embora a kombucha só tenha entrado na moda no Brasil aqui no último ano, ela é uma bebida milenar e ela é probiótica. Tipo aquele Yakult que você tomava quando era pequenininho, aquele tipo de iogurte que ia no supermercado, quer dizer que ela é extremamente boa pra nossa flora intestinal. Ela também é excelente pro nosso sistema cardiovascular e respiratório, é ótima pra pele e pro cabelo, é excelente também pra controlar a glicose do sangue, ela é baixíssima em caloria, isso é sempre bom, né gente? Embora seja possível fazer essa cultura de bactéria em casa, ela demora um tempinho pra chegar nesse tamanho. Então pra adiantar, eu comprei a minha mãe pronta, e eu vou fazer agora a base do meu chá, que vai ser chá verde, chá preto, açúcar, e eu vou ferver com um pouquinho de água. Vamos lá, um update da nossa kombucha. A minha mamãe, ó, já tá aqui dentro. Eu sei que ela não parece muito apetitosa, mas ela é maravilhosa. Esse aqui foi a primeira versão do chá que eu fiz, que é chá verde. Agora eu vou colocar o resto do chá, que é o chá preto. Eu vou adicionar o restinho do meu chá agora, que já tá em temperatura ambiente. Você tem que colocar a mão no chá, e ele tem que tá no máximo na temperatura do seu corpo. Se colocar o chá muito quente, você mata a mamãe. E a última coisa importante da nossa kombucha é, ela precisa respirar. Então a gente não tampa ela com nada hermético, a gente não sela ela. Eu vou colocar só um paninho de algodão limpo, e eu vou prender com um elásticozinho em volta. Aí um último detalhe importante, é que ela não fica na geladeira. Ela fica em temperatura ambiente. Se a gente colocar a mamãe na geladeira, ela dorme. Então ela vai ficar aqui, na minha bancadinha, fora da luz direta do sol, mas em temperatura ambiente. Agora, depois da luz direta do sol, é que ela não fica na geladeira.